Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje venho-vos falar de Action Figures. Na minha pesquisa sobre o assunto encontrei um site, em português, com algumas das mais belas figuras. E venho aqui falar-te sobre algumas delas. Na realidade eu escolhi 5, mas podido ter escolhido umas 100 ou 200. Porque existem imensas, lindíssimas. A primeira que vou mostrar aqui é um endoesqueleto do Terminator Genisys. Este Action Figures tem cerca de 33 centímetros e tem o preço de custo de 349.90 euros. Eu acabei por escolher também este exemplar porque eu sou um fã sérrimo do Exterminador Implacável 2. É um dos meus filmes preferidos de sempre da ação. E fiquei abismado com a capacidade da qualidade, da pormenorização que é feito neste exemplar, neste Action Figures. Tem imensas adaptações que podem ser colocadas, desde armas, mãos. Tem uma base, não é? Para poder-se expor. Eu acho que a nível de pormenor está fantástico. Acho que vale cada cêntimo. O segundo item que trago agora é o Hulk. Este Hulk é na versão Gladiador, de Thor Ragnarok. Trago também aqui, pela mesma razão do Exterminador, é um dos meus heróis preferidos da Marvel. E como tal, fiquei abismado com a qualidade, com a expressividade, a raiva que é transmitida através da expressividade do próprio personagem. Até eu só de olhar estou a ficar com raiva. Tem também bastantes aplicações. Ele tem várias... tem mais do que uma arma, não é? Traz os dois martelos do filme. Traz várias movimentações, traz o capacete, colocação do capacete ou tirar o capacete. E tem uma capacidade de pormenorização fantástica. Adorei este Action Figure. O valor dele baseia-se em 419.90 e tem cerca de 42 centímetros. O terceiro exemplar que escolhi para trazer é o Joker. Este é o Joker da versão Dark Knight. Joker que foi interpretado por Ed Ledger. Possivelmente aclamado por todos como a melhor interpretação de sempre num filme de super-heróis. E realmente, eu tinha que escolher este item porque ele, só olhando para ele, é igualzinho ao Ed Ledger. Ao personagem do Joker feito pelo Ed Ledger. Traz uma enormidade de acessórios. Desde um sem número de posições de mão, desde máscaras, desde cartas, navalhas, pistolas. Todo o manancial de itens e de acessórios utilizados no filme, ele traz. Está fabuloso a expressividade, as posições em que é possível colocar o Action Figure, está fabuloso. Este item tem um valor de 579.90 euros e tem 47 centímetros. O quarto item que trago é uma parceria. E aproveitando agora o hype do último filme do Star Wars, Os Últimos Jedi, trago Darth Vader e Tarkin. Eles vêm, tanto o Darth Vader como o Tarkin. Eles são os dois de Star Wars, o episódio 4, o filme. Trouxe também estes exemplares porque Darth Vader, obviamente, é uma das figuras mais aclamadas de Star Wars. É um dos meus preferidos de sempre, de todas as franquias. E tem aqui um realismo que eu acho que é brutal. Tanto ele como o Tarkin, apesar de eu não ser tão fã do Tarkin, como é óbvio, mas o Tark Vader traz um manancial de posições, a qualidade da própria roupagem, parece tecido, é bastante realista. Acho que é uma figura bastante apelativa. E este conjunto tem o valor de 539,90€. O quinto e último item que trago é Iron Man, do filme número 2 da franquia. Eu trouxe este action figure porque eu achei ele super completo. E, como vou demonstrar nas fotos, eu fiquei boca aberta, queixo caído, com a qualidade, com a minúcia das expressões, com a minúcia do trabalho feito e da realização neste action figure. Está fabuloso. Como vocês podem aqui ver, o action figure vem com, além do próprio personagem, vem com um sem número de acessórios, além da estrutura toda de, tanto de reparação, como de montagem da própria armadura, neste caso do Homem de Ferro. Vê só a qualidade deste action figure. É de ficar boquiaberto. A própria qualidade dos contornos do rosto de Tony Stark está igualzinho ao ator. Está realmente fantástico. Maravilhoso. Este item tem o valor de 699,90€ e tem 32 centímetros. 699,90€. Esta é uma das razões porque um action figure não é um brinquedo. Espero que tenhas gostado do vídeo, desta pequena abordagem ao mundo dos action figures. Eu próprio também tive que aprender um bocadinho na pesquisa e encontrar estas figuras. Eu próprio não sabia da qualidade do detalhe de muitas delas. E queria especialmente agradecer ao inscrito Rui Correia, que me deu a dica para gravar este vídeo. Um bem-haja para todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho